Mantrailing é uma técnica de treinamento que transforma cães comuns em verdadeiros super-heróis de quatro patas. Imagine uma cena de filme, um cão farejador, com olhos brilhantes e nariz aguçado, liderando uma equipe de resgate em uma missão emocionante para encontrar uma pessoa desaparecida. Essa é a isência do Mantrailing. Mas os benefícios vão além da emoção cinematográfica. Esses cães são a linha de frente em operações de busca e resgate, ajudando a salvar vidas em situações de desastres naturais, acidentes e até mesmo crimes. Com sua habilidade extraordinária de rastrear o cheiro único de uma pessoa, eles são a esperança para famílias desesperadas e equipes de emergência. Para a sociedade, o Mantrailing é como ter um exército de heróis de quatro patas, sempre pronto para entrar em ação. E para os cães de raça, é mais do que um trabalho, é uma missão que lhes dá propósito e significado. Ao canalizar seus instintos naturais em uma tarefa desafiadora, eles encontram satisfação e bem-estar, garantindo não apenas a segurança da comunidade, mas também o seu próprio bem-estar físico e mental. O Mantrailing é mais do que uma técnica de treinamento, é uma parceria entre humanos e cães que salva vidas e inspira esperança. Os cães de raça usados no Mantrailing são verdadeiros heróis peludos, mas sua habilidade extraordinária não vem apenas dos treinadores, ela é profundamente enraizada na genética, cuidadosamente selecionada por criadores dedicados. A preservação desses criadores é vital para garantir que tenhamos sempre cães saudáveis, inteligentes e aptos para o serviço. Ao apoiar esses criadores, estamos investindo no futuro da segurança e resgate, garantindo que tenhamos sempre os melhores parceiros de quatro patas prontos para salvar vidas.